E os passageiros que usam o Aeroporto Internacional Nelson Mandela estão desagradados conforme a como a espera é feita fora do aeroporto, aglomerados e sem uma sombra para a espera fora do hangar do Nelson Mandela. A pandemia obrigou a ASA a limitar o número de pessoas dentro do hangar cansados e com outros problemas que esta espera pode causar, como constatou a Maria da Luz Neves e o Éder Savi. A TCV deslocou-se ao Aeroporto da Praia para tentar encontrar passageiros que tiveram de chegar a Cabo Verde por outros meios depois do cancelamento dos voos da Cabo Verde Airlines. Não se conseguiu, mas encontramos vários utentes descontentes na secção de chegadas por causa das condições em que têm de aguardar seus familiares. Ficam na rua com duas alternativas, debaixo do sol no meio-dia, como no caso desta quarta-feira, ou aglomerados nos poucos espaços com sombra disponíveis. Em um aeroporto, a gente entra na rua, na sol, se tiver chuva, é dentro de chuva, não tem que esperar a pessoa. Ali na rua, como a gente tem um lugar condigno, para a gente esperar esses familiares aqui. É mau, é mau, é mau. A senhora tem quanto tempo ali? Quase uma hora. Dentro do sol? Dentro do sol, exato. Aquele pouco sombra que tensa com pessoas aglomeradas. Aglomeradas, companheiros, qualquer crise. Praticamente seria dez de oito horas. E nesse momento, não tem um sol ali, em pleno sol, até ficar nesse espaço ali, que nunca há um pouco de sol, fica complicado. E também, praticamente, em pleno epidemia que não está, às vezes, a pessoa está ali colada no companheiro, que não devia dar para aquele distanciamento, às vezes, que nunca está conseguida por causa de sol, não está junto. Esse sofrer dor, essa forma que, e pessoas estão a ser, pronto, pessoas também encontram seus familiares ou seus amigos, não é lugar. E, principalmente, quando estão em um período de chuva, não é toda nenhuma preocupação, para alguma modificação, enfim, do que está passando nesse tipo de sofrimento no lugar. Porque tem pessoas já haviam ali, de certa idade, que está, claramente, a passar nesse grande sofrimento. Idosos e jovens, todos de pé ao sol ou aglomerados em pequenos espaços, com sombra durante várias horas. Foi esta a situação encontrada na secção de chegadas do aeroporto da praia, esta quarta-feira, ao meio-dia, com utentes e passageiros de dois voos internacionais, todos misturados.